Subo aqui a essa tribuna hoje para dizer que durante a campanha o governo Lula prometeu que teria churrasco com picanha e com cerveja e nesse exato momento que a gente está vendo é a picanha ficando de fora da isenção de 100% da cesta básica, ou seja, ficando mais cara e também o imposto seletivo em cima da cerveja e em cima também do refrigerante. Não é só da cerveja não, de toda e qualquer bebida açucarada, suco, refrigerante. Então um aumento de carga com o uso de imposto seletivo, que primeiro que o próprio princípio de imposto seletivo já está errado. Você incentivar ou desincentivar o consumo utilizando carga tributária, utilizando política tributária, nunca funcionou no Brasil e nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. Não se utiliza política tributária para incentivar ou para desincentivar o consumo. Aliás, isso entra em contradição com o próprio princípio da reforma que dizem que é a neutralidade tributária. Fora, o princípio da neutralidade não é justamente que não seja induzida a atividade econômica por meio de política tributária, que o governo nem incentive nem desincentive o consumo de nenhum produto, nem a produção de nenhum produto com base em política tributária. Como que nós aplicamos então um conceito de imposto de pecado para aumentar a tributação em cima de carros, com a justificativa de que carros poluem, mas aí estendem isso para os carros elétricos, o que também não faz o menor sentido. Se a gente estivesse na Europa, falando de uma matriz energética baseada em termoelétrica, baseada em queima de carvão, aí sim a gente poderia falar do impacto ambiental do carro elétrico. Mas a gente está no Brasil, mais de 80% da eletricidade gerada é limpa, é renovável, é uma matriz hidrelétrica. E ainda assim colocam os carros elétricos apenas para aumento de arrecadação por meio de imposto seletivo. Além disso, nós também temos um aumento de carga no setor imobiliário. O governo diz que está preocupado em gerar casas para os mais pobres por meio do Minha Casa Minha Vida, mas nós teremos um aumento de carga tributária também em cima do setor imobiliário, que pode chegar a mais de 50% de aumento de carga dependendo do valor do empreendimento. Aluguel, nem se fala, a situação é ainda pior, mais de 144% de aumento de carga tributária para o setor de locação. Então o governo prometeu que não teria aumento de imposto na reforma tributária, que seria apenas desburocratização e neutralidade, e o que a gente está vendo é uma mentira. O que a gente está vendo é o governo utilizando a regulamentação da reforma para aumentar a arrecadação em cima da carne, para aumentar a arrecadação em cima de bebida alcoólica, para aumentar a arrecadação em cima de bebida açucarada, para aumentar a arrecadação em cima de veículos. Tudo isso vai ficar mais caro, mas jamais com o meu voto vou me votar absolutamente contrário. E também apresentei emendas para que todos esses setores que eu coloquei sejam desonerados e recebam o mínimo, não estou nem falando de diminuir a tributação, mas de manter a tributação atual que eles mantém com o atual sistema tributário. Obrigado, presidente. Lula na campanha prometeu picanha e cervejinha, e o que está sendo feito agora neste exato momento aqui na Câmara dos Deputados? Aumento de imposto para a picanha e para a cervejinha. Além disso, aumento de imposto também para os carros, incluindo os carros elétricos, por supostamente ter um impacto ambiental gigantesco, o que na realidade a gente sabe que é só uma desculpa para arrecadar mais. E também a casa, os lotes e o aluguel, tudo vai ficar mais caro com a regulamentação da reforma tributária que o governo prometeu que não teria aumento de imposto, mas na prática o que a gente está vendo é o uso principalmente de imposto seletivo e também de alíquotas diferenciadas para aumentar a tributação em cima de setores fundamentais para a nossa sociedade. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer o canal. Lembrando também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com esse projeto, com a batalha que eu estou vivendo dentro do meu partido, do União Brasil, e não quer me lançar candidato a prefeito, que eu preciso da ajuda de vocês para poder vencer as convenções partidárias e ser candidato e levar o melhor plano de governo de todos para a cidade de São Paulo. Então eu vou pedir para você se inscrever aí no Muda São Paulo. E lembrando também que as matrículas da Academia Valete estão abertas para você que quiser se inscrever, é só você clicar aí no melhor e maior curso de educação política do Brasil. Vamos lá. Primeiro aspecto da reforma tributária, né? O Lula prometeu uma carne mais barata, picanha para todo mundo no final de semana, até pensou em fazer uma bolsa picanha que beneficiaria principalmente ali a JBS, Friboi e suas empresas amigas do governo. Mas no final das contas, carne ficou de fora da isenção completa da cesta básica. A carne não terá a isenção de 100% de tributos que outros itens da cesta básica vão ter. E qual que é a justificativa? Lula em entrevista diz que cortes mais caros, cortes mais nobres, como por exemplo a picanha, precisam pagar um pouco mais de imposto porque é só mais rico o que consome. Ora, se você continuar cobrando um imposto pesado sobre a carne e sobre os cortes mais nobres, eles vão continuar sendo consumidos só por gente mais rica. Cadê a promessa de você baratear a picanha, de você baratear os cortes mais nobres para que os mais pobres também tenham acesso? Essa narrativa caiu por terra. Outro aspecto importante, imposto seletivo. O imposto seletivo é o chamado imposto do pecado. É a tributação sobre as coisas que o governo não quer que você consuma e quer desincentivar o seu consumo por meio de política tributária. Um primeiro ponto que a gente precisa ressaltar é o verdadeiro fracasso do uso de política tributária para incentivar ou desincentivar o consumo de determinados produtos. Não funciona, nunca funcionou em nenhum país do mundo você tentar incentivar ou desincentivar o consumo de determinados produtos por meio de política tributária. Quer um exemplo disso? Tabagismo. Cigarro sempre foi alvo de aumento de tributação para desincentivar o consumo, também de política de preço mínimo. E o que aconteceu? Na realidade, o que diminuiu o tabagismo, o que diminuiu o consumo do cigarro foram as campanhas educativas, as campanhas de saúde, foi a conscientização da população. Por outro lado, a política de preço mínimo e a política de tributação faz com que 60% do mercado de cigarro esteja hoje nas mãos do PCC. É um mercado informal, é contrabando. Por quê? Justamente porque a demanda por cigarros baratos continua existindo, não acabando com a demanda, vai continuar tendo oferta e você tem a oferta do produto que hoje, em vez de ser comercializado por estabelecimentos e produzido por estabelecimentos honestos, que pagam os seus tributos, que cumprem a legislação, estão ajudando a financiar o crime organizado. Agora o governo que impôs esse imposto seletivo sabe para quê? Para carros. Todo tipo de carro com a argumentação de que os carros fazem mal ao meio ambiente, poluem o meio ambiente e, portanto, devem ser desincentivados. E incluindo também carros elétricos, ou seja, os carros elétricos que surgiram justamente para você tentar diminuir as emissões de carbono no meio ambiente, no Brasil também vão ser desincentivados. E com uma justificativa que não se sustenta de impacto ambiental. Por quê? Uma coisa é a gente questionar os carros elétricos na Europa, porque a matriz energética da Europa é uma matriz suja, é uma matriz poluente, eles queimam carvão. Aqui no Brasil, mais de 80% da nossa matriz energética é limpa e é renovável. São dos nossos recursos hídricos, a nossa energia vem da água. Não polui o meio ambiente, é renovável, é sustentável. Então não faz o menor sentido você dizer que algo por utilizar a eletricidade polui. Senão a gente vai ter que começar a taxar o alumínio, ou taxar qualquer tipo de estabelecimento que utilize energia elétrica, argumentando que um dos seus insumos polui o meio ambiente. Para o governo, é pecado você ter carro elétrico ou um carro comum, é pecado você também consumir bebidas açucaradas. Então você vai comprar um suco no supermercado, um refrigerante no supermercado, vai aumentar a tributação. O que isso vai fazer? Vai fazer com que as pessoas consumam menos refrigerante, consumam menos bebidas açucaradas? É óbvio que não. Elas só vão consumir, principalmente os mais pobres, vão consumir bebidas açucaradas mais baratas, com ainda mais açúcar, com ainda menos qualidade, ainda causando maiores danos para a sua saúde, porque as pessoas continuam com a demanda. E eles querem jogar toda a responsabilidade da obesidade em cima das bebidas açucaradas. Mas o fato é que o consumo de bebidas açucaradas caiu no Brasil em menos de 50%. E que o açúcar que a gente consome, mais de 60% do açúcar que a gente consome, é o açúcar de mesa. É o açúcar que a gente coloca na comida depois. Não que já venha embutido no produto industrializado. E ainda assim, querem meter mais imposto na nossa coquinha, querem meter mais imposto, como se fosse papel do governo dizer, por política tributária, aquilo que eu devo ou aquilo que eu não devo consumir. Além disso, outros pontos que estão entrando também, produção de gás, produção de petróleo, está entrando também no imposto seletivo por poluir o meio ambiente. Mais uma vez, finalizando os mais pobres, porque isso depois vai se transformar em diesel, vai se transformar em gasolina, e toda a nossa cadeia produtiva depende de diesel, de gasolina, para você fazer o transporte, para você fazer o frete dos produtos que nós consumimos, inclusive dos alimentos. Então não adianta você dar isenção de cesta básica, e depois colocar o imposto seletivo em cima da produção de combustíveis, que a gente vai utilizar esses combustíveis para transportar esses alimentos depois. Além disso, também tem um aumento de tributação, que vai de 15% a mais de 50% em cima da indústria imobiliária, em cima do mercado imobiliário. Então você vai lá comprar um lote, se hoje foi feito algumas estimativas de cálculo, um lote, por exemplo, de R$ 150 mil, custaria pós-regulamentação de reforma tributária R$ 161 mil. Um imóvel também custaria, um imóvel mais barato ali de R$ 250 mil, R$ 300 mil, custaria mais de 15%, teria um aumento de tributação em 15% em relação ao seu valor, e conforme você aumenta o valor do imóvel, você aumenta a tributação chegando a mais de 50%. Locação, o seu aluguel também pode ficar mais caro, a tributação em cima de locação pode aumentar até mais de 130%. Então, todos esses pontos, nós estamos apresentando emendas na reforma tributária para garantir a carne dentro da cesta básica, para garantir a retirada do imposto seletivo em cima de Fantasy Games, Rei do Pitaco, Cartola, concursos que estão sendo tratados como se fossem concursos de prognóstico, como se fossem bets, como se fosse aposta. E a gente sabe que não é aposta, primeiro porque é uma premiação fixa que se coloca para quem tem o melhor desempenho, ou seja, um jogo de habilidade, não é uma aposta que você faz, é aquele que consegue, com as suas habilidades, formar o melhor time, formar a melhor equipe, e a sua equipe tem o melhor desempenho, ele vai receber uma premiação que é muito diferente de você fazer uma aposta, é como se você jogasse pôquer. O pôquer está diretamente relacionado à sua habilidade, não é um jogo de azar em que a casa sempre vai ganhar e você sempre vai perder. Não, vai ter um ganhador e o ganhador vai estar diretamente relacionado à habilidade daquele ganhador, da mesma coisa, da mesma maneira acontece com os Fantasy Games. Então, são diversas emendas que nós trabalhamos incessantemente aqui dentro da Câmara dos Deputados, com toda a minha equipe que trabalhou toda essa semana focada em receber, em aprovar e protocolar essas emendas. O segundo deputado que mais protocolou emendas em relação à reforma tributária é que a gente está fazendo esse trabalho bastante intenso para garantir que não aumente o preço da nossa carne, que não aumente o preço das bebidas açucaradas, dos sucos, dos refrigerantes, que não aumente o preço também dos óculos e de outros insumos que nós utilizamos que estão diretamente ligados à saúde, mas que não estão com redução de tributação sendo considerados insumos de saúde. Também os Fantasy Games, também da parte dos carros, dos carros elétricos e de todos os outros setores que nós estamos trabalhando, o setor imobiliário também de construção civil, que é um dos motores da nossa economia, que é um dos que mais gera emprego e renda no nosso país, responsável por mais de 15% de todos os empregos do Brasil inteiro e que nós estaríamos sacrificando com a regulamentação de reforma tributária em que o governo tinha feito a promessa de que não teria aumento de imposto, mas o que a gente está vendo na prática é muito diferente e por isso não só vamos votar contra como nós estamos trabalhando para que as nossas emendas sejam aprovadas. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.